O que é bom? A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Bombapete O fundo ganhou o lateral A condição é boa Defesaça, a defesaça Ganhou o estanteio Jogou lá dentro A zaga tira A esperança continua A abertura é feita aqui A abertura é feita aqui Colocando a bola no chão Vai tentando Com um ritmo tranquilo Dá uma olhadinha Espera alguém chegar Cristiano Ronaldo Encarou a marcação Foi pra cima Colocou A escopar Que ele mandou longe Esquisito pra bola Se ela vai na direção certinha do gol Não sei não Ganha na insistência Chega Briga por ela Mesmo passa na frente Dá uma olhadinha Espera alguém chegar Ó o cruzamento Tirou o jogo Ó a briga aqui pra recuperar Tocando a bola no chão Vai tentando Com um ritmo tranquilo Faz o domínio Essa bola muito esticada Essa bola muito esticada Bola de lado Ó a briga aqui pra recuperar Faz o domínio Mas a pressão agora é grande Pode bater Defesaça Defesaça A bola vai sair pela linha de fundo É escanteio Que jogo Que ritmo Jogou lá dentro Colocou lá dentro da área Fundo ganhou o lateral Fundo ganhou o lateral E aí E aí E aí E aí Bomíssimo, voltando para o Pernambuco. Bomíssimo, vamos lá. Bomíssimo, voltando para o Pernambuco. Bomíssimo, voltando para o Pernambuco. Vem na corrida, já botou a bola no campo de ataque. Não tinha muito o que fazer. Vai dar contra-ataque. Vai ficando mais presente no campo de ataque. Vai sair pela linha de fundo. Olha o escampeio. Que jogo, que ritmo. Botou na frente. Levou, botou na frente. Pesso passa na frente. Encarou a marcação. Foi pra cima. De um torcedor, levou as mãos. Utiliza. Daí no escampeio. Precisa de um golzinho. Atuando meio que no desespero. E você percebe a pressa dos jogadores. Mas ele tentou, se precipitou um pouco nesse jogo. Vai descendo por aqui. Vai jogar lá dentro. A escopar, derruba do longe. E a bola mais ajeitada. Defesaça, defesaça. Esse goleiro, pra tomar um gol. Ele vai ter que ser aquela jogada, de repente. Jogada em profundidade na área. Pra dar um toquinho. Porque esses chutes. Tentar arriscar contra esse goleiro. Tá provado aí, até agora, que tá difícil. Podição é boa. Tentar arriscar contra esse goleiro. Atenção, até agora. Tentar arriscar contra esse goleiro. É muitoache! Tem. Tentar arriscar contra esse goleiro. Tentar arriscar com evolving. A CIDADE NO BRASIL